Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Que saudades que eu tava. Eu sei que eu tô postando pouco vídeo, mas é porque eu tô me dedicando mais aos estudos, mas logo eu vou voltar a postar com mais frequência. Mas pra compensar vocês, hoje eu vim com um vídeo que vocês me pedem demais. Eu acho que depois do tripelo meu quarto, é o vídeo que vocês mais me pediram. É o vídeo como fazer slime. Slime, pra quem não sabe, é uma massinha. É parecido com a moeba, mas faz barulhinhos. E é super bombada no Instagram, é uma massinha gringa. Então se você quiser aprender a fazer slime, vem comigo. Bom, você precisará de cola branca, espuma de barbear, borax, que eu comprei no Mercado Livre, água quente, um recipiente, uma espátula ou uma colher, tinta ou corante. Bom, você adiciona a cola no recipiente, da quantidade que você quiser o seu slime. Em seguida, põe a espuma por cima na mesma quantidade. Misture bem, até ficar tudo uniforme. A textura vai dar uma engrossada. Quando tiver nessa textura, é porque está certo. Bom, pegue o bórex e a água. Adicione um pouco de bórex na água quente. Ele vai diluir. Em seguida, chacoalhe bem até ficar tudo diluído. Pegue seu recipiente e a sua mistura. Vá adicionando o bórex, né? A mistura, aos pouquinhos. Até ir dando a consistência. Vai ficando mais ou menos assim. Ela vai começar a desgrudar do pote também. E a textura vai engrossar. Caso precisar, vai colocando mais. Até ficar no ponto. Quando tiver soltando do pote, e ficar uma bolotinha ali no meio, é porque está certo. Mexa bem rápido. Bom, o nosso slime ficou pronto. Se caso ele ainda estiver gluindo um pouco na mão, é só que um pouco mais de bórex. Ele ficou muito fluffy e muito gostoso. Bom, agora é só se divertir com o seu slime. Ele faz vários barulhinhos legais. Faça quantos quiser, de várias cores e modelos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, clica em gostei. E se inscreve aqui embaixo no canal. Um beijão. Me sigam em todas as redes sociais. É tudo maluáutico. Amo vocês. E tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL